Olha só que história absurda, a polícia está investigando a morte de uma esteticista de 19 anos, o que aconteceu? Ela saiu para atender um cliente no último domingo e sumiu. O corpo dessa esteticista foi encontrado enterrado no quintal da casa de um homem que foi preso. Quem era esse homem? Era um ex-namorado? Era o cliente que ela foi atender? É um crime envolto em mistérios que a polícia está apenas remontando as primeiras peças desse grande quebra-cabeça. E você acompanha comigo na tela. Muita emoção no enterro de Ana Cecília Brito da Costa, de 19 anos. Familiares e amigos prestaram a última homenagem à jovem esteticista. Justiça! Justiça! Ana Cecília foi assassinada em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Ela foi atender um suposto cliente no último domingo e não voltou mais. Dois dias depois do desaparecimento, moradores do bairro do Engenho chamaram a polícia militar. Eles desconfiaram que havia uma pessoa morta numa casa. Os PMs encontraram o corpo da jovem no terreno da casa de Jonathan Peixoto da Silva, de 21 anos. Chegamos até um tal de baiano. Aí ele falou assim, não, não sou baiano não, meu nome é Jonathan. Algumas pessoas aqui que me chamam de baiano, mas eu me mudei há pouco tempo. Eu falei assim, você viu essa menina? Mostrei a foto dela, do meu neto. Ela esteve aqui no seu endereço. Aí a gente puxou pelo aplicativo, por tudo do 99. E teve relatos do Uber também, que ajudou muito a gente. O Uber ajudou muito, dizendo a característica dele, o local. Aí disse que ele apertou a mão dela e falou assim, não é L e-mail, pode entrar. Aí nisso, nada. Segundo a polícia, Jonathan tentou fugir, mas foi preso e levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Ele foi autuado pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Em depoimento, Jonathan afirmou que contratou Ana Cecília em um site de garotas de programa. Depois do encontro, ele disse não ter dinheiro e nervosa, ela entrou em luta corporal com Jonathan, que acabou matando Ana Cecília. Mas ele que levou, ele que armou isso tudo para ela. Foi ele que estupou, ele que começou. Ele que quer justiça. E a gente quer justiça. E ela não foi a única. A jovem deixou um filho de 5 anos e a mulher Flávia Ribeiro, com quem estava há 3 anos.